Bom dia. É muito difícil falar depois do Fábio, porque ele é uma arma poderosíssima, de grosso calibre, que nós temos no Instituto Mises e no Ilim também. O Fábio é uma metralhadora intelectual e, se o próximo Estatuto do Desarmamento for aprovado, eu fico preocupado porque vai ser proibido andar ao lado do Fábio. Nós poderemos ser presos. Bem, o meu tema liberdade é um tema que me traz uma grande responsabilidade. Há muitos anos que eu venho na universidade lutando pela liberdade, mas, ao mesmo tempo, nesse momento em que eu vejo o movimento liberal, libertário crescer no Brasil, eu me vejo, eu me sinto na obrigação de ressaltar alguns pontos que eu acho essenciais, inclusive para que o nosso movimento permaneça com uma trajetória sólida, para que ele não se perca. E começo citando o homenageado do número 4 da nossa revista Mises, que é o Hayek, uma frase dele em que ele diz, que eu peço a vocês para que reflitam bastante sobre essa frase. Entre o idealista dedicado e o fanático, muitas vezes há apenas um passo. Por favor, não sejam fanáticos. Vamos defender a liberdade, mas vamos ter consciência de que ela, primeiro, ela não é o valor supremo, o valor supremo é o da vida, e, ao mesmo tempo, ela deve conviver com outros valores muito importantes. Cuidado para vocês não fazerem parte de algo como uma torcida organizada de fanáticos do movimento libertário. Prossigo com um outro libertário, de todos os políticos do mundo, talvez o maior deles, que é o nosso Ron Paul. Ele relata naquele livro, que foi publicado pelo Instituto Mises, que ele, quando estudante de medicina, pela manhã, ele presenciou uma experiência de aborto, que ele ficou muito chocado com aquilo, e, à tarde, ou no dia seguinte, não me lembro bem, ele, em uma maternidade, viu os esforços que a equipe médica fazia para salvar a vida de uma criança que iria nascer. E ele escreveu aquilo. Minha conclusão, naquele dia, foi de que nós estávamos ultrapassando os limites da moralidade ao escolher e decidir quem deveria viver e quem deveria morrer. Aquelas eram vidas humanas. Não havia nenhuma base moral consistente para estimar o valor da vida sob aquelas circunstâncias. Isso, quem disse, não foi nem um neoliberal, nem um social-democrata, foi Ron Paul. Paul Paul, que foi citado aqui pelo Fábio Barbieri, que foi um dos primeiros a estudar a questão do conhecimento, escreveu que a liberdade da pessoa subjetiva de fazer o que lhe agrada é regida pela liberdade da pessoa responsável de agir como deve. Nós temos que ter o extremo cuidado de evitar irresponsabilidades em nosso movimento. Lord Acton já dizia que a liberdade não é o poder de fazer o que queremos, mas sim o direito de ser capaz de fazer o que devemos. De certa forma, o que eu pretendo falar hoje complementa o que o Alex Catarino e o Bruno Garchaguin falaram ontem de manhã sobre a questão cultural. Bom, o que vem a ser essa coisa que todos nós defendemos, que qualquer ditador, inclusive, defende, se você perguntar ao Fidel Castro se ele é a favor da liberdade, ele vai dizer que é, porque ele não é maluco de dizer que não é. Se perguntar ao ditador da Coreia, aquele que mandou fuzilar o cara com a bateria anti-aer, mandou fuzilar o cara com um tiro de canhão, de tanque, de guerra, ele vai dizer que é a favor da liberdade. Então, nós temos todos esses conceitos de liberdade. Rapidamente, eu estou com medo do Paulo, daqui a pouco, começar com aquele negócio chato. A gente dá um jeito. Então, eu tenho duas horas e meia para falar, estou mais tranquilo. Não, mas não esculhamba, não é, Miriam? Bom, usando a nomenclatura de Sá Isaiah Berlin, num famoso livro, Quatro Ensaios sobre a Liberdade, nós temos liberdade para, que é a liberdade positiva, que é a antiliberdade para um liberal, como nós. É a liberdade de ter ou receber poderes ou direitos para executar ações com vistas a fins específicos. São comandos, são ordens que o ditador te dá. Ele pode dizer assim, se você é um músico, você tem liberdade para, nesse show, cantar as músicas que você quiser, menos as do Falcão, por exemplo. Que é um artista daqui, não é? Para que sou louco. Liberdade negativa é a liberdade de, definida como ausência de coerção, imposta por outrem. Geralmente, é o conceito aceito pelos liberais. Agora, faço a ligação com o que Alex e Bruno Garchaghi falaram ontem, ressaltando aspectos morais da liberdade. O antropólogo espanhol, Juan Luis Lorda, define liberdade de três maneiras diferentes. Primeiro, ele diz que... Liberdade, não, desculpe. Moral. Ele define moral de três maneiras diferentes. A primeira, ele diz que moral é a arte de viver bem. E viver bem é viver em harmonia com a dignidade característica da pessoa humana. Só a pessoa humana possui dignidade. Um cachorro não tem dignidade, uma pulga, uma barata, um gavião não tem dignidade. Só nós. A segunda, é a arte de educar a liberdade. Quer dizer, de usar bem essa liberdade. E a terceira é o conhecimento, a prática, a aquisição e o aprendizado de bons costumes, que são aqueles que proporcionam ao homem viver como ser humano e não viver como um animal irracional, puramente por instinto. Bom, os atos econômicos, como são escolhas, claro, eles podem ser morais e morais ou moralmente neutros. A teoria econômica, então, é entendida daquela forma como um conjunto de conhecimentos teóricos, ela não tem nada a dizer com respeito à moral. Ela é a moral. Existem mercados de fraldas para bebês, como existe mercado de cocaína. Ambos esses mercados funcionam de acordo com as leis econômicas de mercado. Praticamente, quase toda a nossa vida moral consiste no desenvolvimento livre daquelas capacidades que recebemos desde que a gente foi criado e veio a esse mundo e possuem as suas próprias leis que não podemos reinventar nem mudar. Como diz o Lorda, nós temos no mundo atual um verdadeiro supermercado, muito variado, muito sortido, de sistemas morais. E aqui eu quero me preocupar com a moral que pressupõe a liberdade interior. A economia pressupõe uma liberdade exterior, mas há uma diferença entre liberdade exterior e liberdade interior que muita gente não entende e que é muito importante. A liberdade exterior é uma liberdade que se vê para usar a nomenclatura do Bastiar. Alguém é livre quando pode fazer o que sua vontade desejar, sem empecilhos, quando pode ir e vir, quando pode opinar, escolher, torcer pelo Fortaleza, com razão, diga-se de passagem, ou pelo Fluminense, etc. O Ceará não. A imensa maioria das pessoas define isso simplesmente como liberdade. Liberdade para fazer o que eu quero. Esse é que é o perigo dentro do nosso movimento, principalmente entre os mais jovens. A gente se empolga com esse negócio de liberdade e acha que liberdade é fazer o que der na veneta. Não é bem assim, gente. Cuidado. Parou. Ué. A outra liberdade, a que não se vê, ou interior, é a mais importante, sob o ponto de vista moral. É a liberdade de consciência, porque os impedimentos que ela enfrenta não estão do lado de fora, mas estão dentro de nós. Uma pessoa é livre interiormente quando ela pode se guiar pela luz da sua consciência, sem obstáculos interiores que a impeçam de agir dessa forma. E os dois principais obstáculos interiores à liberdade são a ignorância e a fraqueza. Aquele que é ignorante, que não sabe o que tem que fazer, só tem liberdade, no fundo, para errar. E aquele que é fraco, ele permite que, como os seus sentimentos são bagunçados, são desarrumados, ou então ele tem medo do que vão dizer, daquilo que ele vai fazer, muitas vezes ele nem percebe isso, mas ele perde também a sua liberdade. No plano exterior, o da natureza, liberdade significa ausência de constrangimento, por exemplo, como eu coloquei ali, um balão de gás sobe livremente quando nada obstrui essa subida. Uma pedra cai livremente quando nada impede, um cachorro é livre quando a gente tira a coleira dele, etc. No plano mais alto, característico das pessoas, a liberdade requer disso, a ausência de uma compulsão de natureza psicológica. Minha liberdade como pessoa deve ser limitada até o ponto em que o instinto ou a paixão me compelem a agir de certa forma. Por exemplo, fugir do perigo ou me esquivar da dor. Nunca poderei ser verdadeiramente livre se meus motivos nunca puderem transcender o auto-interesse individual ou coletivo, porque eu sempre vou poder ser manipulado. Então, nós temos que treinar a nossa disciplina, e um dos benefícios disso é aumentar a nossa zona de liberdade interior, que é um exercício permanente, dura toda a vida, talvez continue até além da vida, pela educação e pelo exercício desenvolvemos a motivação e o caráter que nos permitem resistir a essas pressões e, portanto, usar a liberdade para o bem. Liberdade situada é um outro conceito do Juan Luiz Lorda. A nossa liberdade não é absoluta, porque quando a gente chega nesse mundo, a gente já encontra esse mundo pronto como ele é e a gente não pode mudar. Eu vou resumir, porque daqui a pouco o Paulo já começa. Está indo bem. Estou indo bem? Está bom. Então, você chama isso de liberdade situada. A gente está limitado pela nossa natureza, habilidades, talentos, inteligências, inclinações, debilidades. A gente chega a esse mundo, encontra esse mundo e não podemos construir a vida à margem de todos esses condicionantes, porque eles são o que são e como são e ponto finale, ponto e a capo. Quer dizer, é assim porque tem que ser, a gente não pode mudar. Então, a gente necessita de normas gerais de justa conduta, ou seja, de leis, que devem ser, para serem leis, seguindo o Raik, elas devem ser baseadas no direito consuetudinário, baseadas em usos, costumes, tradições, e não comandos ou ordens, devem ser gerais, devem ser iguais para todos e devem ser prospectivas. O objetivo maior é salvaguardar a própria liberdade e também a vida e a propriedade. São os três direitos fundamentais. E o Locke já notava, há muito tempo, que não pode haver liberdade onde não existe lei. As sociedades possuem, a rigor, três grandes sistemas. Isso foi escrito pelo Paul Johnson, mas já tinha sido escrito antes pelo Michael Novak e por outros autores bem mais antigos. Nós temos o sistema econômico, verde, o sistema político, o sistema moral, ético, cultural. A minha preocupação aqui, hoje, é com o terceiro. Cada um desses sistemas tem as suas leis de funcionamento, tem as suas mecânicas, mas eles interagem entre si. Cada um, o que acontece em cada um, influencia e é influenciado pelo que acontece nos outros dois sistemas. O que aconteceu no mundo nos últimos 150 anos foi um relativismo moral crescente, principalmente a partir das obras do Nietzsche. Quando ele decretou, assim, uma medida provisória em que ele dizia Deus morreu, acabou. Toda aquela tradição ocidental, ele devia ter simpatia pelo PT, embora defendesse a economia de mercado. Decretou a medida provisória, acabou Deus. Então, acabou aquela separação entre o que é certo e o que é errado. E isso foi errado, relativizou o mundo. Eu acho que o maior problema do mundo, hoje, é relativismo moral. e politizou a economia, o sistema econômico e o sistema ético, moral, cultural. Então, nós passamos a ter um fenômeno interessante. Ali estão os três sistemas. O sistema político passou a invadir os outros dois. Questões que eram puramente econômicas, ou éticas, ou culturais, passaram a ser politizadas. Isso é o que a gente assiste no mundo. A nossa geração, de vocês, de uma maneira crescente, coisas que não existiam nos anos 30, como, por exemplo, expressões como política monetária, política fiscal, política de juros, políticas sociais, políticas públicas, políticas disso, políticas daquilo, passaram a ser coisas normais. Todo dia a gente vê isso na televisão e, no fundo, a gente sabe que isso não serve para nada, a não ser para piorar a vida das pessoas. As consequências disso são o inchaço do Estado e, portanto, menor liberdade, que é o nosso tema de hoje. Nós perdemos liberdade, paulatinamente, eu diria, de uma maneira lenta, mas progressiva, ao longo dos últimos 150 anos. e, na economia, especialmente, a partir do advento do mal fadado keynesianismo. Outra consequência, aí, já no plano moral, foi a quebra do que o Russell Kirk chamava de a quebra dos elos entre as gerações, quer dizer, a quebra da tradição, que também nos levou a perder a nossa liberdade interior. Então, essa politização, ou seja, essa crença parece uma fé cega nas soluções políticas, você escuta em qualquer jornal, em entrevista, o Paulo trabalhou muito tempo nisso e vai voltar a trabalhar, eu tenho certeza, várias pessoas defendendo, precisamos de uma política pública para resolver esse problema, precisamos de uma política pública para aquilo, o Banco Central tem que fazer uma política de juros, assim, assado, quer dizer, o Banco Central tem que fazer nada, ele tem que ser fechado, tem que haver competição entre moedas, mas a gente escuta isso todo dia e para mudar isso é difícil, e é nosso papel lutar, continuar a lutar para que isso aconteça. Então, as consequências da politização do relativismo, quer dizer, em que o certo e o errado passam a ser relativos, o sujeito esfaqueou um médico que simplesmente cometeu o pecado de passear de bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, mas aparece um bando de pessoas que tem a cabeça, não sei aonde, eu sei, mas não vou dizer aqui, porque o que eles têm no cérebro eu também sei, mas não vou dizer, vocês podem imaginar, que dizem que esse cara que esfaqueou o médico, matou, assassinou, é um pobre coitado, é uma vítima da sociedade, é uma vítima do capitalismo, que é um tadinho, que precisa passar por uma medida sócio-educativa. Ora, pega esse cara, leva para casa e cria ele, cuida dele. A gente está cansado disso, chega de violência, chega de violência. Obrigado. É revoltante você ver como existe apoio jurídico para esse tipo de pensamento, chamado direito relativo, ou direito, como é que chama, alternativo, não é? É, fulano roubou, coitado, ele pode roubar porque ele é pobre. O outro tem, além da mulher, tem cinco amantes. Antes do relativismo moral, o culpado era ele, agora a culpa é a mãe dele, com o Freud, ele tem cinco amantes porque ele recebeu carinho demais da mãe, então você pode justificar isso. Você pode justificar tudo, com base, inclusive, criminosa, defender criminosa, e o nosso código penal é reflexo disso, infelizmente. Não é possível continuar havendo essa bandidagem sendo presa pela polícia e sendo solta por aquilo que se chama convencionalmente justiça. Pode ser legal, mas não é justo. As consequências disso foram o aumento do poder de Estado e, logicamente, menos liberdade. Por que os valores éticos e morais são preponderantes? Bom, da economia política e a base ética moral. Quando essa base ética, moral e cultural, ela apodrece, como está acontecendo claramente no Brasil e no mundo, quando esse sistema desaparece, os outros dois ficam contaminados e desaparecem as condições com a sociedade justa e também acontecem agressões à liberdade e à vida e à propriedade. Bom, direitos fundamentais, vida, liberdade e propriedade, qual deles deve prevalecer? Existe vida sem liberdade? Sim. Claro. O sujeito pode estar vivo e pode estar com a liberdade dele restrita. Existe liberdade sem vida? Faz sentido falar que um defunto é um finado é estar livre ou tem liberdade? Não, né? Existe vida sem propriedade? Claro. Existe propriedade sem vida? Não. Pelo mesmo motivo. Existe liberdade sem propriedade? Sim. Claro. E existe propriedade sem liberdade? Sim. Então, o direito que deve prevalecer sobre os demais é o direito à vida. Como dizia o Ron Paul, não faz sentido defender a liberdade se antes nós não defendemos a vida. Isso ele escreveu, ele escreveu naquele livro e disse em São Paulo no ano passado. Bom, liberdade e virtude estou finalizando. São condições necessárias, ouviu Paulo? Uma para a outra. A liberdade é um fundamento ou em linguagem matemática uma condição necessária para a virtude e a virtude é uma condição necessária para a liberdade. Uma não garante a outra, mas sem uma a outra não pode acontecer. não adianta você, por exemplo, como aquele projeto da poupança solidária de um deputado maluco lá do, acho que é do Piauí, a renda, uma família que tivesse uma renda superior a 7 mil reais, o excedente seria compulsoriamente depositado numa caderneta de poupança, logo onde? Na Caixa Econômica. Eles adoram fila, fila, para supostamente combater a pobreza. e chamam isso de poupança solidária. Isso não é solidariedade, isso é extorsão. Felizmente, esse projeto está engavetado e espero que, além de engavetá-lo, o coloque, enfim, no lugar devido. É de um rapaz do Partido dos Trabalhadores. É, é de um rapaz muito importante. Partido dos Trabalhadores. Até a minha neta está batendo palma. Obrigado, Dio. Novamente, o Ron Paul, já chegando no finzinho. Se toda a vida já não é preciosa, como toda a liberdade poderá ser tratada como importante? Gente, é o Ron Paul, não é o Zé Dirceu. É o Ron Paul, não é a presidenta. É o Ron Paul que está dizendo isso, não é um mensaleiro, ou não é um economista keynesiano ou marxista. Se toda a vida já não é preciosa, como toda a liberdade poderá ser tratada como importante? Parece que algumas vidas podem ser descartadas, nosso jeito de escolher pessoalmente o que é melhor para nós fica mais difícil de ser defendido. Está na publicação lá do Instituto Mises. E aquela frase que eu já disse, você tem que defender a vida antes de tudo. e o último slide, pincei algumas coisas sobre liberdade econômica, é a nossa missão de todos nós é libertar a sociedade das algemas do Estado. Das algemas e nada de tornozeleira eletrônica. É libertar de vez das algemas do Estado. O Estado não é nosso patrão, ele é nosso empregado. E todo o monopólio, estatal, precisa ser quebrado. Eu não chego a ponto porque eu não vivo nas nuvens, a gente vive nesse mundo, de dizer, o Estado tem que acabar, porque eu sei que ele não vai acabar, pelo menos nos próximos 100 a 200 anos. Mas, já que ele existe, a gente tem que se impor, nós temos que nos impor sobre ele. Você não é nosso patrão, você é nosso empregado, se você não trabalhar direito, vai para a rua. O brasileiro, precisa entender isso, outros povos entendem melhor do que nós. confiar na ordem espontânea que sempre aparece quando o Estado não intervém na vontade individual e naquilo que move a economia, que move o progresso, que está por trás do empreendedorismo e de toda a economia de mercado, que é a cooperação entre os agentes. deixar que os indivíduos resolvam por si mesmos os seus problemas, que tomem suas próprias decisões, construam suas próprias vidas, como eles desejarem, desde que não agridam direitos terceiros, da importância dos valores morais, assumam os riscos das suas ações e aceitem a responsabilidade por seus resultados. A liberdade tem que ser responsável. E, por fim, saber que o Estado e o sistema político nada mais são do que formas de coerção. Pela sua própria natureza, o Estado nasceu para nos roubar a liberdade. Então, eu queria, espero ter conseguido passar essa mensagem que eu me propus, é de que nós temos o dever de defender a liberdade, mas temos que saber que tipo de liberdade nós queremos e não podemos nos tornar fanáticos. Porque o fanatismo em qualquer campo ele é destrutivo. Eu vejo, às vezes, com muita tristeza dentro do movimento liberal, do movimento libertário, verdadeiros fanáticos falando bobagens enormes, achando que porque leram meia página de um livro, sabem, sabem do que estão falando. Muito estudo, leiam cada vez mais, leiam os livros do Barbieri, os meus, o do Rodrigo, esse em primeiro lugar, depois, a gente tem que estudar, tem que estudar a vida inteira, é a nossa obrigação defender a liberdade e é a nossa obrigação lutar para impedir que essa quebra de elos entre as gerações continue, porque se isso continuar, a sociedade vai ser destruída. A gente tem que defender a vida, a liberdade, a propriedade, a família, quem quiser me chamar de conservador, eu aceito como elogio, como elogio. em algumas coisas eu sou um revolucionário, eu acabaria com o Banco Central, se pudesse, eu acabaria com até a polícia estatal, com as forças armadas, mas eu sei que isso é impossível, então, eu tenho que viver nesse mundo, eu sou a favor da sucessão, da secessão, desculpe, da secessão, sucessão não, porque é democracia, também sou contra, também sou contra. Enfim, é esse o recado que eu queria passar, espero ter conseguido, sempre com bom humor, porque, como dizia Nelson Rodrigues, sem bom humor você não chupa nenhum sorvete. Obrigado e... Aplausos. Aplausos.